Hoje eu preciso falar sério com vocês, aqui vai um grande alerta, mais uma vez. Bom, eu sou o Renato Barros, pra quem não me conhece, pra todos os inscritos do canal aqui, eu acredito que vocês sabem o meu nome, sabem quem eu sou, e consomem aqui o meu canal, vamos falar assim, consomem, né, os vídeos. Você sabe que eu trago, às vezes, alguns anúncios aqui no canal. Fora do canal, eu não publico nada que eu não coloque aqui. O que é que tá acontecendo? Você deve estar perdido agora. Tem um golpista usando o meu nome, já desde o ano passado, pra dar golpes que envolvem questão de criptomoedas. Eu avisei aqui no canal, eu avisei no Instagram, eu avisei na Rede X, eu avisei em tudo quanto é lugar. Pra quê? As pessoas que me assistem, me acompanhem, não confiem. O que eu trago aqui de oportunidades, até nossa rifinha, essas coisas, é no canal aqui. Se você não vê no meu canal do YouTube, né, vê em outra rede, o que não está aqui, pula fora, tá certo? Me manda um e-mail, confirma, porque eu tenho contatos de e-mail. Só que, o que é que aconteceu? Já existem vítimas. E é o que eu quero mostrar pra você. E eu preciso que todos vocês assistam até o final e que compartilhem, pra que as pessoas saibam e não caiam nisso, tá certo? Porque já tem uma vítima aí e, de forma triste, veio até me acusar. Mas eu quero deixar esse vídeo aqui até registrado como prova. E como prova de como eu estou sendo lesado pela rede social Telegram. Porque eu já mandei e-mails, eu já entrei no suporte deles, mas nada acontece. Inclusive, esse cara estava com um perfil pessoal em meu nome, verificado. A verificação, pelo que eu vi, saiu agora. Mas ele ficou por muito tempo com o perfil verificado. Nem eu consegui verificar o meu próprio perfil. Mas ele tinha conseguido. Só pra você ver, essa rede social Telegram. É muito bom pras muitas coisas, mas é um lixo pra outras. Essa é a verdade, né? Então, vou processar o Telegram. Eu vou processar criminalmente, né? Tudo que está acontecendo, nós estamos indo pra cima, tá certo? Então, eu peço a você que compartilhe esse vídeo, fique até o final, veja o que está acontecendo. E eu quero agradecer a todos vocês, né gente? Tem uma resposta aí. Nós estamos subindo muito no Prêmio iBest. Vai ter link aqui na descrição. Continue votando. Eu preciso de todos vocês me dando esse respaldo aí. Clica lá pra votar. Você pode votar todos os dias e é um voto por e-mail. Teu 10 e-mail, você consegue dar 10 votos por dia. Então, se você votou ontem, vota hoje de novo. Me ajuda aí, gente, pra gente passar pra próxima fase, tá? O que é que aconteceu? Eu fiz uma postagem na Threads, a rede social lá do próprio Zuckerberg, né? Aquela que concorre com a Rede X. Que eu quase nem uso lá, né? Aí eu fiz uma Threads pra perguntar pro pessoal o destino que gostam de viajar, né? Qual seria o sonho e tal. O Djalma, ele veio e falou o seguinte. Djalma, não tenho raiva, não tô com raiva de você, viu? Mas eu tenho que colocar aqui. Tô colocando o comentário porque você colocou numa rede social pública, tá? Ele colocou assim, ó. Renato, viajar é muito bom. Mas que tal pagar aquele dinheiro que você me deve? Eu olhei assim e falei, é que eu devo o quê? Como assim? Aí ele, sim, aquele dinheiro que investi lá no seu canal do Telegram, no perfil de negociação criptomoedas Renato Barros. Eu avisei aqui. Djalma, não foi falta de aviso. Tá certo? Então vocês me pegaram 5 mil reais prometendo um bom lucro e sumiram com o meu dinheiro e nem atende mais minhas mensagens, né? Que vergonha. Aí fica fácil conhecer o mundo. Primeira coisa, né? Eu respondi ele e falei, Djalma, né? Eu sinto muito por você ter caído em um golpe. Eu avisei no meu canal do YouTube, no Telegram, postei no Instagram, no Twitter, que um cara estava se passando por mim no Telegram e dando golpes com criptomoedas. Eu fiz BO, postei no Twitter, antes disso tudo acontecer. Pois sabia que as pessoas poderiam cair. Agora, se você continuar me acusando, também vai entrar no processo. Eu sou vítima como você. Agora, se você quiser juntar forças pra pegar o canalha, eu já me dispus a isso. Eu já falei pra ele numa outra, né? É... E aí ele até respondeu aqui e entendeu, né? Olha lá, mas você não me respondeu um comentário, porque ele tinha feito um comentário no YouTube. Então eu tô usando o seu comentário aqui, ô Djalma, até pra salvar outras pessoas. É... E ele colocou aqui, ó. Renato, acho que você tem por obrigação de ir pra cima do vagabundo que está usando o seu nome pra dar golpe nas pessoas. Afinal, é o seu nome que está em jogo. É isso mesmo, eu tenho feito. É você que vai ser cobrado sempre. Então não me ameaça de processo, porque a vítima sou eu, infelizmente acreditei, por estar em seu nome. Você sabe, o golpista só tem credibilidade por estar usando o seu nome. Então é normal cobrar de você. Mas existe cobrar e acusar, gente. Por quê? Porque eu já tinha falado aqui, viu, Djalma? Eu já tinha colocado aqui no meu canal. Então eu fico muito triste com isso. Por quê? Porque não foi por falta de aviso. E eu sinto muito de verdade, Djalma, por você. Então é o que eu falei pra você. Eu estou indo pra cima dele. E nós dois temos que processar o Telegram. Porque é no Telegram que tá deixando que isso aconteça, esses tipos de crime. Que não é só isso, não. Tem vários tipos de crime que acontecem no Telegram lá, ó. E ninguém responde, gente. Você entra em contato. Eu mandei e-mail pra eles. Eu entrei no suporte. Eu fiz de tudo. Mas esses caras nada fizeram. Nada. Então, nós vamos pra cima. E aí eu vou expor aqui também pra vocês. Eu mandei mensagem para o golpista, tá certo? Mandei pra ele... Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo trocar, ó. Telegram. Eu vou pôr o meu Telegram na tela aqui pra vocês, ó. Esse é o... Esse é o... Eu tô no meu Telegram no perfil pessoal do golpista. Aí ele usa o nome, ó. Renato Barros, ó. Só que ele... É... Aqui eu não consigo ver a foto, né? Porque ele bloqueou esse meu perfil. E ele... Eu falei aqui pra ele, ó. Eu vou te dar uma chance de apagar esse perfil com o meu nome e o canal que você está usando. Se dentro de algumas horas isso não acontecer, vou registrar um boletim de ocorrência por falsidade ideológica e denunciar os golpes. Não adianta bloquear-me também. Pois já tem bastante de olho em você. Aí ele colocou assim, né? É seu pai, né? Aí eu... Isso, vagabundo. Eu vou achar você. Ele colocou, você nunca vai me achar. Respondendo em inglês, provavelmente, pra poder despistar, tá, gente? Porque o número é do Brasil. Ele respondendo em inglês pra poder despistar. Então eu já mandei essa mensagem em outubro de 2023. Ok? Outubro de 2023. E aí ele tem esse perfil. E o que ele faz? Ele tem um canal no Telegram com o meu nome, aonde ele pega as pessoas ali, né? Do canal. E tenta levar para o seu perfil pessoal, que é esse dali. Então, com isso, as pessoas acabam sendo levadas a acreditar que realmente não. É o Renato mesmo, né? É o Renato que tá aí. Isso é o que eu avisei. Aqui um post também de a data 2023. 25 de dezembro de 2023, ó. Para fins de registro, acabo de realizar um boletim de ocorrência sobre este fato. O canalha que se passa por mim não ficará impune. E essa conta aqui, ó, era verificada. Tava verificado no meu nome, não era eu. Você consegue entender a gravidade da coisa, gente? O que eu posso fazer, eu fiz. Isso é isso, eu tô fazendo. Mas aí eu também não posso estar na casa de todo mundo para a pessoa. Quem vai sair entregando 5 mil reais assim do nada? Não, investe aí para mim que vai ter bons lucros. Tome cuidado, gente. Essa história de dar dinheiro assim para você investir para ter muito lucro? Não. O que eu trago é no meu canal do YouTube. É aqui que eu trago. As oportunidades que eu trago. Que é de trabalho. Trabalhar. Não tem nada disso, ó, me dê 5 mil aí, 10 mil que eu vou multiplicar para você em criptomoedas. Isso aí, gente, isso aí é o conto do vigário, né? Esse é o famoso papo do 171, ok? Bom, eu fiz o boletim de ocorrência, tá? Tá aqui, lá na data. Então, eu estou totalmente amparado aqui porque eu fiz tudo antes. Porque eu sabia onde isso ia chegar. Então, resposta ao boletim para quem quiser aí, ó. Boletim de ocorrência, tá aqui, de 2023, tá bom? Então, gente, isso é para você ver, se faz necessário fazer esse vídeo aqui, para que possa impedir pessoas de cair em golpe. Porque existem muitos golpistas aí, gente. Ontem mesmo eu estava lendo um relato de um americano que caiu num golpe desse e deu 100 mil dólares na mão de um nigeriano. Olha só, 100 mil dólares. Com essa promessa de que, olha, dá 100 mil aqui que você, em pouco tempo, vai multiplicar esse seu dinheiro. Então, eu só preciso que você invista aqui comigo. Aí, promete mundos em fundo. Quando recebe a transferência, já era. Aí, depois que ele recebeu a transferência, ainda ficou zoando o cara. Porque o cara viu que caiu no golpe, aí o cara falou, pelo amor de Deus, devolve meu dinheiro e tal. Aí, o cara contou uma história lá. Ele falou, não, eu sei que você está mentindo para mim. Você quer mentir para um golpista? Você não está precisando para isso aí que você está falando dinheiro e tal. Então, isso está cheio, gente. E o Telegram, ele tem sido uma rede que, infelizmente, a rede da liberdade, né? Da liberdade. Mas, para o crime já é outra coisa. Tem que ter o quê? Tem que ter suporte. Para que, na hora que é denunciado um tipo dessa coisa, um tipo de canal desse, você ir lá e bloquear. No meu canal do Telegram e no meu perfil do Telegram, no meu grupo do Telegram, eu sempre estou de olho. Apareceu alguém lá com coisa maliciosa, eu já vou lá e bloqueio. Já vai bloqueio, porque lá não vai divulgar. Agora, fora disso, eu não tenho controle. O que eu posso fazer? É reclamar para o Telegram. Eu já fiz. Eu cansei de mandar e-mail para eles. Cansei. Eu mandei aqui para eles, só pelo telefone aqui, se eu pegar agora, vou pegar aqui agora, durante a gravação, enviados, deixa eu ver aqui, eu enviei para eles, eu acho que foram quatro e-mails para o abuse.telegram.org e mandei a cópia do boletim de ocorrência. Está aqui, deixa eu ver se eu consigo, que fica meio, mas está aqui, fica meio embaçado aí, gente, mas está aqui. Eu mandei para eles o perfil do cara, mandei tudo, o canal que ele estava dando golpe, falando que era golpe de criptomoeda e tudo. O que eles fizeram? Nada, o canal do cara está lá, o perfil do cara está lá. Estão entendendo? Então, assim, quais serão as medidas? Se porventura aparecer mais pessoas que sofreram golpe nesse sentido, de pessoas usando o meu nome ou de outro, você tem que processar também a rede social. Vai para cima, processo, abre também, conta para buscar, tentar encontrar o golpista, faz o boletim de ocorrência e vamos atrás do vagabundo. É assim que tem que ser. E processar a rede social, porque é nela que está acontecendo o crime e foi notificado. Então, não foi por falta de notificação, porque eu notifiquei o Telegram várias vezes e eles nada fizeram. Eu marquei eles no Twitter também, tá certo? Também marquei eles lá, mandei mensagem e não fazem nada. Aí, no suporte pelo Telegram, eles chegaram a me responder e aí eles me passaram esse e-mail. Ah, mas, poxa vida, a gente não pode fazer nada aqui, mas manda um e-mail para cá, que aí vai ser resolvido e tal. Aqui, que foi ainda do suporte voluntário. Está aqui a minha mensagem de 22 de dezembro de 2023. Então, está tudo amparado. 22 de dezembro de 2023. Deixa eu ver se consigo aqui. Suporte voluntário. Aí, está aqui minhas mensagens aqui. Infelizmente, está ficando aí um pouco... Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Então, você vê aqui, não foi por falta de aviso. Tá, gente? Eu vou tirar o background. Você vê que eu estou no quarto aqui, para você poder ver aqui. Suporte voluntário. Aí, eu mandei. Gostaria de saber como ser verificado, tal, tal, tal. Isso foi antes. Aí, eu coloquei aqui. Tem uma pessoa se passando por mim e ainda verificou a conta. Como devo falar? Com quem devo falar? Está aqui. Aí, eles me mandaram tudo isso. Não, você deve falar, mandar o e-mail. Está aqui. Aí, eu mandei o e-mail, tudo. E aí, em 16 de abril, eu mandei. Eu não consigo. Eu não consigo verificar a minha conta, né? Mas um golpista conseguiu usando o meu nome. Eles só me responderam, né? Bem mais tarde. Então, veja, gente. É isso que está acontecendo. Então, assim, vai dar cadeia. Eu estou falando que vai dar. Esse vagabundo, viu? Vagabundo. Você que está... Porque ele me acompanha, né? Esse vagabundo, eu não sei ainda aonde ele está. Mas nós estamos perto. Nós vamos encontrar. E você vai se lascar, seu canalha vagabundo. Está certo? O cara usa a mente para o mal. Só para o mal. É só passando a perna nos outros. E nunca vai sair da merda. Porque golpista sacana é assim. Ganhar, ganha um dinheiro fácil. Vai fácil da mesma maneira. Porque os caras que normalmente querem luxo, que é isso e aquilo. Mas nós vamos te achar. E eu vou te achar. E aí de você... Olha, se um dia eu estiver frente a frente com você, seu vagabundo. Se você for homem mesmo, você me encontraria frente a frente. Deixa o recado aqui para esse canalha safado. Então, gente. Tome muito cuidado. Está cheio de vagabundo por aí. Cuidado com aquele que promete para você que você vai dar mil e você vai multiplicar cinco vezes. Você vai dar cinco mil e vai multiplicar cinco vezes. A criptomoeda é um novo fenômeno. Com muito cuidado. Porque está cheio de gente fazendo isso daí. Está certo? Então, tome cuidado. O que eu tenho para trazer para vocês, eu trago aqui no meu canal do YouTube. Aí sou eu falando. Aí disso você pode me cobrar. Agora, fora disso, coisa de golpista, me cobrar, não. Eu vou ajudar. Nós vamos juntos atrás. Mas eu não tenho responsabilidade nenhuma, não. Eu não concordo com essa parte da fala, né? Você tem por obrigação de ir atrás do vagabundo. Não é bem assim, não. Eu vou atrás dele. Lógico, porque está usando o meu nome. Mas não nessa conotação do que você está falando. De que eu sou culpado por você cair no golpe. Eu divulguei alguma vez aqui no meu canal. Pegue aqui. Se você ver alguma coisa no meu canal nisso, eu te dou 10 mil reais. Veja aqui no meu canal. Se foi eu. Não foi. Então, não venha me culpar porque essa culpa eu não tenho. E eu não aceito isso. E se falar para mais, eu deixo em pé aquilo sim. Porque é falsa acusação. Eu já te expliquei. Está tudo embasado que eu fiz o boletim de ocorrência. Fiz tudo antes. Porque eu sabia onde ia acontecer. Então, o meu próximo passo vai ser colocar no processo também. Aquele que vier de gracinha falar que está com golpe, está com isso e aquilo. Vai também. Porque isso eu não vou aceitar. Porque eu sou um cara que, vocês me conhecem há muito tempo aqui. Sempre fiz as coisas corretas, pelo certo. Tudo que eu conquistei, sendo honesto, seguindo os ensinamentos do meu pai. Sempre foi o que me norteou. E principalmente, o que está na Bíblia. Então, esse canalha vagabundo, esse golpista, nós vamos chegar nele ainda. Eu tenho certeza. E aí eu vou estar muito feliz o dia que eu divulgar aqui. Até lá eu preciso que vocês compartilhem. Para que mais pessoas como o Djalma não caiam nesse golpe. Está certo, gente? Grande abraço. Que Deus abençoe a todos. Desculpe algumas palavras aqui, mas eu tenho que desabafar muitas vezes. Peço perdão a todos vocês aí por ter que ouvir isso. Mas, infelizmente, faz parte. Quando a gente se torna aí pessoa pública, ainda mais a internet hoje tem um poder tão grande. Acaba acontecendo esse tipo de situação, tá? Então, faz um comentário. Dê um like. Eu peço que vocês compartilhem mesmo. Para que mais pessoas possam ver, tá bom? E nossos links aqui. E os links meus oficiais estão na descrição também. Então, é fácil você conferir. Deixa eu ver lá se é o Renato mesmo. Deixa eu ver. Ela está usando o nome dele. Mas deixa eu ver se é ele mesmo. Será que é? Deixa eu confirmar. Manda um e-mail. Vê na minha descrição do YouTube. Vê os links que eu tenho. Você vai confirmar tudo. Gente, nunca sai entregando dinheiro para os outros assim do nada, cara. Não sai. Não faz isso, não. O cara promete. Não, vem cá. Me dá 5 mil que você vai ganhar 10. Corre. Corre porque é cilada. Tá certo? Corre. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos vocês. E até o próximo vídeo.